A CIDADE NO BRASIL 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 18 de setembro de 1987. Fascinado pela descoberta, Devair resolve mostrar o pó brilhante para a mulher. Nossa, Gabi, que trem lindo. Virgem Nossa Senhora do Céu. E eu vou pegar uma pedrinha dessa e fazer um anel pra você. Deixe ser bobo, meu bem. Eu aposto que minha mulher menina é um anel mais bonito que o senhor. E deram um valor enorme esse pózinho. E tragicamente deram para os seus amigos e aqueles queridos, que foram atingidos mais drasticamente porque ganharam o pózinho da morte. Se prepara para ver a coisa mais bonita que esteja vendo a sua vida. O brilho vira atração na casa de Devair. A mulher dele, Maria Gabriela, apresenta a novidade para a amiga Santana. Que coisa mais linda. Posso pegar? Claro, pega. Onde é que você conseguiu isso? O Tevaí que comprou. Venderam aqui para o ferrovelho. É lindo. Imbora. No outro dia já mais se sentindo mal, os meninos também, calorando. Coisa assim, muito diferente, né? O Sérgio 137 é um isótopo do Sérgio que é radioativo. Ele é destinado a tratamento de câncer. Mas é muito perigoso se você espalha aquilo no meio ambiente, não é? Ô Devair, você sabe o que é isso? Seis dias depois, Devair recebe a visita de um de seus irmãos. Olha. Eu tive a curiosidade de ver, coloquei um fragmento na palma da mão, fiz esse movimento. E com esse movimento, quando aquilo dissolveu, virou pó, eu disse, mano, isso aqui não tem interesse, não presta para nada, porque não tem consistência. O problema é que eu não estou bom, não. Nem eu, nem a Gabi. Começou com os enjôos, uma dor de cabeça. Agora a novidade é que nem gosto da comida, sinto mais. Será que nem a culpa desse troço aí, não, velho? É, é, é. E que um pozinho desse pode fazer de mal? É. Cada organismo reage de uma forma. Ele me disse que não tinha paladar, tanto fazia comer um quilo de sal ou um quilo de açúcais. Na manhã seguinte, Odson vai trabalhar. Ali, o perigo, ele contamina centenas de pessoas. Eu era motorista de ônibus, eu transportava em média mil pessoas por dia. E também era uma fonte radioativa. Ele tem vários tipos de maneiras de atingir as pessoas. Você pode ter contato com material radioativo, você pode ingerir pela boca ou ter ele dentro do seu organismo através da respiração. Há certos tipos de materiais radioativos que têm no metabolismo um endereço bem específico no corpo. Pode ser na tireoide, por exemplo, e ali faz uma irradiação do organismo. E ali faz uma irradiação do organismo. E ali faz um lado de você pode pingar em imagine que não tem too dating tiro. E aí faz uma irradiação do organismo um um segundo salário do organismo. De ali faz uma rica totalmente ligefica do organismo. Eu acho que sim! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto